Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um seminário de Física Aplicada com Acelerador de Partícula. Hoje nós estamos recebendo Gustavo Trindade, ele trabalha na Universidade de Nottingham, defendeu o seu doutorado em 2018 na Universidade de Surrey, antes disso ele fez mestrado aqui, nesse mesmo grupo no Brasil, sob orientação da professora Márcia Rizzuto, ele tem vários trabalhos publicados em análise de materiais, em estudos de materiais, a especialidade dele é espectroscopia de anos secundários, sims, e gostaria de dizer que, para mim, estou muito contente de receber o Gustavo hoje, um grande amigo meu. Gustavo, a palavra é sua, peço para todos que vão anotando perguntas, para a gente fazer para o Gustavo no final. Obrigado, Tiago, obrigado pela introdução. Eu tenho que dizer, o prazer é meu de estar aqui, de voltar para apresentar no grupo, depois de todos esses anos, e aqui onde eu trabalho, uma das características que eu tenho, que faz a diferença, é que eu sou uma pessoa bem analítica, e todas essas minhas características que eu devo à minha formação no LAMF, eu uso muito o que eu aprendi até hoje. Então, o título, perdão pelos slides em inglês, mas eu reaproveitei alguns, e os que eu fiz para hoje, faço em inglês, porque depois dá para reaproveitar em outras apresentações. Mas eu quero falar sobre aplicações de espectroscopia de massa por uso secundário em pesquisas altamente multidisciplinares. E é o que eu tenho feito mais ultimamente no último ano. Então, eu dividi a apresentação em três partes principais. Eu vou primeiro dar só uma visão geral da técnica, né, dos sims. Depois eu vou falar um pouco dos projetos de pesquisa que eu estou envolvido, e aí finalizar com todas as aplicações, todos esses resultados que a gente tem tido, que são altamente multidisciplinares. Tem bastante slides, não sei, tomara que dê tempo de terminar, tem 45 slides, então se eu fizer um minuto por slide, talvez dê tempo. Então, para quem não é familiarizado, só para recapitular, o SIMS, em inglês, Secondary Ion Mass Spectrometry, é baseado na detestão de espécies ionizadas, sejam átomos, moléculas, fragmentos moleculares, que estão formados por consequência do bombardeamento de um feixe de íons primário em uma amostra. Esse bombardeamento gera uma cascada de colisões que acaba passando energia para os átomos mais próximos da superfície, e só esses átomos vão ter energia suficiente para deixar a superfície. São esses átomos que a gente acaba detetando e vão ser característicos da superfície que a gente está analisando. No entanto, apenas uma porção bem pequena desses fragmentos são ionizados, tipicamente menos de 1%. E aí são esses que a gente analisa com um espectrômetro de massas, né? Nós não temos maneira de medir a massa, não sei o que seja com carga. E aí a equação clássica do SIMS é que a corrente de íons com a massa M vai depender da corrente do íon primário, vai depender do spotting yield, que seria, depende do feixe, é a taxa de íons que saem da superfície com relação aos íons que entram na superfície dos íons primários. E hoje em dia a gente sabe que depende do feixe, depende da matriz química que tem lá, da geometria, do ângulo de incidência, esse tipo de coisa. Também tem a probabilidade de ionização, como eu disse, só uma pequena parcela desses átomos desbastados vão ter carga. a concentração na superfície dessa massa M, porque várias outras massas vão ser geradas, e também a função de transmissão do espectrômetro que for usado. Essa técnica tem raízes muito fortes na análise de semicondutores. Então, a implantação de dopantes em silício, perfis de difusão, os primeiros artigos são todos com relação a isso, e até hoje se usa muito o SIMS com alta corrente para analisar semicondutores. Na indústria, na academia, é ainda bem forte. E os espectrômetros que se usa nessas áreas são geralmente de quadrupolo ou de setor magnético, que vocês do LANF vão estar bem familiarizados. Tem um espectrômetro, um SIMS da Kameka, que é esse tipo de SIMS, que é usado para esse tipo de análise de semicondutores. O que mudou, para entrar no assunto de hoje, faz tempo já, mas foi a percepção do que foi chamado SIMS estático, que foi o que, se abaixasse a dose do íon primário, do feijos de íons primário, você acabaria não destruindo a primeira superfície, as primeiras camadas de átomos do material, e a informação que você mandaria para o espectrômetro seria extremamente superficial, e sem danos desse material na superfície. E aí, com um tempo, uns 10 anos depois, que o Benninghofen percebeu isso, publicou essa ideia do SIMS estático, por mais até óbvio que parece hoje em dia, não foi uma coisa nova, o Briggs começou a fazer vários artigos relacionando isso com outras análises superfície, com XPS, para estudar polímeros. E aí começou a mostrar que, usando dose de SIMS estático, você consegue fragmentação mínima no polímero, você não danifica o polímero, e você começa a ter identificação da química de superfície de polímeros. Então, se a gente avança no tempo, a partir desse ponto, meio que dividiu as áreas, SIMS estático e outras chamavam de SIMS dinâmico. Hoje em dia não se usa tanto esses nomes, mas a ideia é essa, o estático é você não estar saindo da superfície e não estar danificando, então foi aplicável a materiais orgânicos, e o dinâmico você está desbastando continuamente o material e tendo esse perfil de profundidade, com resolução altíssima de profundidade, porque cada vez que você retira, são átomos da superfície. Então, a gente avança no tempo para hoje em dia, os instrumentos modernos vão usar, eu não falei os feixes antigos, era o SESI, o Oxygen, por exemplo, monotômicos, hoje em dia se usa feixes de íons poliatômicos, que vão ter menor energia por átomo no cluster, e isso vai gerar menos dano ainda na superfície, aumentar a resolução de profundidade e minimizar a fragmentação. Então, aqui tem, ainda é um processo completamente, extremamente complicado, então tem muita pesquisa na parte analítica, ou parte de dinâmica molecular também, tentando entender o que acontece, e os mais usados hoje em dia são clusters de argônio, para desbaste, ou cluster de bismuth, feixe de metal líquido, com fonte de metal líquido, e estou começando a usar até, inclusive, feixe de água, que eu gosto de imaginar que é como se estivesse lavando a superfície, porque é tão gentil a superfície, que você tira só o que estiver fracamente ligado, a desvantagem é que você ioniza bem pouco também, então estou tentando usar a pós-ionização com laser e tal, mas está seguindo para essa direção, cada vez menos dano. E um tipo de analisador que se usa para esse tipo de baixa dose de sims é um, principalmente, de tempo de voo, que você consegue pulsar o feixe, com doses baixas, e detetar com alta resolução, em paralelo, vários, quase paralelo, vários íons de várias massas, com limite teórico infinito, o que vai depender da transmissão e tudo mais, mas é o que se usa. Aqui temos essa animação mostrando como funciona um detetor para o tempo de voo, você extrai os íons que são da superfície e joga para esse caminho livre aqui para os íons. Os mais leves chegam antes, os mais precisados chegam depois, e a eletrônica rápida correlaciona o tempo de voo nesse tubo com a massa deles. Então, aqui em Nottingham tem, a gente usa o instrumento da empresa alemã Iron Toph, a gente tem o, o que chama TophSins 4, ele tem feixe de bismuth, como eu disse, de argônio, também tem o de cesium, que é usado bastante para analisar materiais inorgânicos, que às vezes também é o caso, e um detetor de tempo de voo. Então, aqui eu estou só ilustrando a resolução, o poder mass-resolving power, que é a massa dividida pela largura do pico, em um certo pico, e é 10 mil, é um valor bem alto na massa 29, que se usa como referência, que vem de todo esse histórico de analisar silícios, os ópticos 29 de silício. E você consegue ver que em uma só massa nominal, você vê múltiplos picos lá, que é uma resolução boa. Coloquei outro exemplo aqui do meu doutorado, que você tem sete espécies só na massa 57. Então, dependendo da aplicação, nesta aqui, por exemplo, é uma mistura de coisa inorgânica com orgânica, então é importante separar, você não vai querer usar todo esse sinal como uma coisa só, porque claramente são materiais completamente diferentes. Então, essa resolução é interessante, é importante. E mais do que isso aqui, nos últimos três anos, que é basicamente o tempo que eu estou aqui, Nottingham adquiriu um instrumento que se chama o Orbit Sims 3D, que é um híbrido, que tem tudo que eu falei de vantagem do Toff Sims, mas ele também tem acoplado um detetor do tipo Orbit Trap, que tem a resolução em massa, a transmissão e a sensitividade para moléculas GANs muito, muito, muito maior. Então, pegou o melhor de dois mundos, que esse Orbit Trap se usa muito em ciências biológicas e outros tipos de espetrospia de massas, e combinou com um simples que tem esse poder de olhar a superfície num instrumento só. Então, por talvez dois anos, aqui foi a única universidade no mundo que tinha, e foi inventado em Londres, na NPL, e agora já está sendo comercializado, inclusive a indústria já adquiriu e tudo mais, mas foi legal trabalhar no começo desse instrumento para aprender como ele funciona e tudo mais, foi bem poderoso. Só para mostrar, eu falei que a resolução era alta no Toff, agora indo aqui para a massa maior, 130 e pouco, ainda assim é alta a resolução, em vermelho é o pico no tempo de voo, mas você vê esses picos coloridos são os picos do Orbit Trap. Primeiro, você vê que o sinal não tem ruído nenhum, a razão entre sinal e ruído é muito melhor, e a resolução é fenomenal. Combinando essas duas, porque demora um pouco mais, tem vantagem e desvantagem, mas combinando essas duas coisas em um instrumento só, torna ele muito, muito poderoso. Bom, eu já disse isso, mas aqui é só um comparativo da sensitividade do Sims, você vê que é completamente sensível à superfície, uma das técnicas mais sensíveis à superfície, que é praticamente as primeiras três monocamadas, pensando em átomos, e a RBS, que a gente usa bastante, não está aqui, mas tirando o que o Tiago fez com o tempo de voo, acho que deve ter uma escala micron, talvez, então é bem sensível à superfície comparativamente. Só que, eu não falei ainda, mas a gente pode ir além da superfície, usando dois feixes de íons. Primeiro, além de analisar a superfície, a gente pode varrer a superfície, com o feixe de íons primários, e hoje em dia eles estão cada vez melhores, a focalização está cada vez melhor, chegando inclusive à escala, centenas de nanometros, para materiais inorgânicos ou com quadrupólicos, as coisas já estão na escala nano mesmo, como nano-sims, mas para o top-sims, tipicamente de 1 a 5 microns, mas hoje em dia abaixo de 1 micron, dá para baixar o feixe. E além disso, se você usar dois feixes, um deles é com corrente um pouco maior, só que com átomos ou com clusters, que vão ser menos, vão causar menos dano à superfície, você pode usar esse para remover as superfícies do material de forma gentil, e aí você usa o outro, que está representado em vermelho aqui, para analisar. Você faz isso de forma sequencial, e você tem esse tipo de informação em 3D, que realmente dizia que o símbolo dinâmico te dá informação em profundidade, mas aqui no fundo, na Epsys dinâmica, você não está constantemente removendo o material, você está alternando entre a remoção de uma camada bem fina e a análise, então com o verde e vermelho, verde e vermelho, aí você reconstrói esses dados e você consegue ter essa informação completamente tridimensional, claro que ainda perto da superfície, no limite de alguns microns, mas é bem poderoso para entender a diferença que acontece na superfície e na região abaixo da superfície. E cada, pensando aqui, quando você faz isso, cada pixel, ou então cada voxel, porque é em 3D, vai ter um espectro de massa completo lá, você tem todas as massas detectadas em paralelo. Então, representando aqui, tem quatro dimensões, as três dimensões espaciais e todos esses massas, seria o tempo de voo, ou a massa. O que foi toda a pesquisa do meu doutorado foi meio que aprimorar e desenvolver novas técnicas de análise de dados, tendo em vista o volume de dados que se gera, né? Geralmente, praticamente, você vai ter mais de 2 milhões de voxels e cada voxel vai ter milhares a milhões de picos. Então, são muitos dados mesmo. Então, não é o tema de hoje, então não vou me alongar muito, mas, inclusive, parte desse trabalho a gente aplicou em PIX, em colaboração com o Thiago, com a Márcia também, no passado, mas a ideia é fatorizar, construir uma matriz com esses dados, né? Colocar cada voxel em uma linha da matriz e fatorizar isso para reduzir a dimensionalidade e agrupar, né? Efetivamente, agrupar picos que são correlacionados e ver a distribuição em 3D do sinal deles, com essa combinação linear. Uma vez que você agrupa, você pode reestruturar em 3D e ver a distribuição. Então, para ficar mais claro, só um exemplo aqui, nesse caso aqui, você encontra esses dois, que você pode ter chamado de um espectro característico nesse método aqui, que é um método de fatorização não negativa, então parece muito um espectro. Então, você pode chamar de espectro característico e a distribuição espacial entre três dimensões de cada uma dessas cores. Então, é uma informação muito rica e você vê que os picos são praticamente os mesmos, o que muda é a relação entre eles, né? Essa razão multidimensional. Então, nesse caso, que é essencial, inclusive, fazer esse tipo de análise para tirar ambiguidades. Então, tem mais informações aqui nesses links, se vocês estiverem interessados, mas eu não vou focar muito nisso hoje. Antes de eu sair disso, um dos produtos do meu doutorado foi um software que se chama SimsMVA, que é feito no MATLAB, e é para isso, para esse tipo de análise de dados estruturados, como o Sims, que você tem três dimensões de dados e cada voxel vai ter um espectro, então não precisa ser necessariamente de massa, pode ser a mão ou pode ser raio-x, mas é focado em espectros-pia de massa, como o Sims. E é isso, é para visualizar dados e processar eles, e hoje em dia tem mais de 100 usuários, ainda estou, eu continuo tocando, não é o meu foco da minha pesquisa, mas, mas é um produto legal do meu doutorado. Bom, eu vou falar um pouco agora dos projetos de pesquisa que eu estou envolvido, que eu acho que é legal falar primeiro para contextualizar as aplicações multidisciplinares que eu prometi no título, e também porque é de onde vem o financiamento de toda a pesquisa que eu faço, então acho que é legal mencionar. O principal projeto que eu trabalho é esse que se chama Enabling Next Generation Additive Manufacturing, que é, Additive Manufacturing é manufatura aditiva, está se usando em português, e em alguns, na maioria dos casos você pode dizer que é impressão 3D, construção de materiais de forma aditiva, camada por camada. E essa próxima geração que a gente está querendo habilitar, onde você imprime materiais não apenas estruturais, mas materiais funcionais. Então, o material que você imprimir é carregando função, seja ela na escala micro, na escala nano, mas o material em si carrega uma função, pode ser biológica, pode ser farmacêutica, pode ser eletrônica, e mais do que isso, a gente quer imprimir multimateriais, que é uma coisa nova também, multimateriais multifuncionais, usando técnicas de impressão 3D, que tem essa liberdade geométrica, então é uma combinação interessante. Fazendo um paralelo com o tipo de projeto que tem no Brasil, eu acho que isso é como um projeto temático, talvez, da FAPES, que envolve várias instituições, colaboradores externos, e dura cinco anos, todo o financiamento. Eu fui contratado nesse projeto. Mas também tem um, além de trabalhar nesse projeto, eu também vou mencionar outros dois, que também tem pesquisa envolvida no meu trabalho. Ainda nesse, da próxima geração, dividido em quatro desafios de pesquisa, deixei aqui o link do lado com mais detalhes sobre os outros desafios, tem os relatórios anuais, mas o que eu trabalho é o número um. E ele tem a ver justamente com a análise da interface que se forma na microescala quando você imprime multimateriais, multifuncionais, né? Só para entender ou para ser capaz de produzir um material que carregue função nessa escala junto com outros materiais, é preciso entender fundamentalmente o que acontece na interface entre eles e é nessa parte que eu trabalho. Então, você consegue imaginar que o SIMS é muito útil e outras técnicas analíticas também. Então, a gente usa bastante. Então, eu tenho dois professores, o Richard Hegg e o Clive Roberts, eu, uma doutoranda, e a gente colabora bastante com o Laboratório Nacional de Física em Londres com o professor Ian Kilmer. Eu falei que eu ia falar de outras duas, né? As outras duas são essas aqui, a próxima geração de descoberta de biomateriais, que a ideia é desenvolver materiais que sejam biocompatíveis. Mas tem uma intersecção grande com o meu projeto, porque além de análise de materiais que envolvem os SIMS e tudo mais, muitos desses materiais biocompatíveis acabam sendo usados como materiais para impressão. Você ajusta a viscosidade, ajusta a propriedade de tal forma que você consiga fazer uma impressão 3D com esse material, que é um biomaterial, né? que vai ser usado como algo que vai ter adesão de célula ou vai ser bactericida, esse tipo de coisa. Então, tem vários projetos que envolvem esse projeto grande e o outro que é focado na formulação de materiais para impressão 3D. Então, a ideia é aumentar a biblioteca de materiais, que não é tão grande hoje em dia, para o material ser imprimível, várias técnicas, ao longo dos slides eu vou mostrar algumas das técnicas de impressão, ele tem que ter certas propriedades, além da funcionalidade que a gente estava falando. Então, aqui é aumentar, a ideia é aumentar a biblioteca de materiais. Então, vocês conseguem ver a intersecção que esses dois outros projetos têm com a minha pesquisa, então é por isso que eu acabei me envolvendo em todos eles. Bom, o que eu prometi, Aplicações em pesquisa altamente multidisciplinar. As principais, eu acho, que a gente tem, com base também em quem financia os projetos, são a área de eletrônicos, farmacêutica, indústria coisa de farmacêutica, biológicas e biomateriais. Então, eu não vou bem nessa divisão, mas vocês vão ver que vai tocar em todos esses pontos nos próximos slides que eu vou mostrar, que são basicamente um resumo de vários papers que a gente publicou que são muito multidisciplinários, então eu vou ficar enfatizando esse lado por hoje e, claro, como que o SEMS contribuiu para cada uma dessas pesquisas. Então, primeiro, uma técnica que chama, tem várias maneiras de chamar, inkjet printing, ou material jetting, que é um jato de tinta, como uma impressora de jato de tinta qualquer, só que com a resolução, uma coisa que chama gota sobre demanda, então é controlado com o esquema fios elétrico, gota a gota, onde ela vai ser depositada, então você tem um controle, vou voltar na ideia de 3D, por voxel, você escolhe cada voxel, que cor ele vai ter, ou então qual material vai ser, e onde ele vai estar. Então você consegue desenhar com alta resolução em três dimensões. Isso aqui está mostrando a ideia. Para solidificar, que a gente tem que fazer em 3D, a maioria desses materiais são funcionalizados como uma resina fotocurável, geralmente com uma coisa de acrílico, e aí tem uma luz ultravioleta que vai induzir a solidificação, a cura desse material. Então você vai camada a camada. Então uma das estratégias é isso, você imprime uma camada e aí passa a luz ultravioleta. que é esta em verde aqui no vídeo, e faz isso sequencialmente. Então aqui mostrando em duas dimensões, olhando de cima, isso que acontece, a gente vai ficando de azul para vermelho, cada linha aqui, imprimindo linha a linha, mas pode imprimir mais de uma linha, depende de quantas cabeças de tinta você tem. Mas essa animaçãozinha aqui é para mostrar um dos problemas que a gente está tentando resolver, que antes de falar de materiais funcionais, tem essa parte da pesquisa que é meio, mas no lado fundamental. colaboração com o pessoal de outros desafios de pesquisa, eles estão fazendo a modelagem matemática e física desse processo. Porque você consegue imaginar que a luz ultravioleta vai abrangir uma grande área do material. E a cada camada que você imprime, a luz ultravioleta vai e vai solidificar mais ainda o material que já estava lá. Então você acaba tendo várias vezes esse gradiente de solidificação, vou dizer assim, o material está mais curado no começo do que no final. Quando você vai em 3D, você acaba tendo problemas de assimetria indesejada, não vai ser fiel ao seu design. E também é perigoso para, no caso de biomateriais, você ter material não convertido residual, porque é tóxico. Então acaba caindo como um problema nesse lado de se você está imprimindo um biomaterial. Então a ideia aqui é entender essa modelagem e usar análise de materiais para validar essa modelagem e depois otimizar a impressão. Então a gente usou bastante Raman nesse caso aqui, que não é o foco hoje, mas o Raman para ver essa conversão em mapeamento Raman em 3D também. Mas o Sims, nesse caso, complementar para mostrar uma resolução boa espacial, essa transição da parte que está convertida e a parte que ainda está talvez líquida ou uma mistura. E aí toda aquela ideia de você fazer isso e analisar em 3 dimensões. Então aqui tem uma área um pouco maior que você consegue varrer o feixe e mover a amostra para pegar uma área maior, mas ao mesmo tempo você pode focar em uma dessas regiões aqui e fazer uma análise em 3D desse aglomerado, ou desse polímero. Isso ajuda muito a entender o que está acontecendo e com base nisso a gente desenvolveu novas estratégias de deposição da tinta para minimizar essa simetria, aumentar o grau de conversão de forma geral sem aumentar tanto o tempo de impressão, o custo. A engenharia envolve todas essas coisas na pesquisa. Então, com esse conceito em mente, dá para pensar em várias ideias. Então uma delas é uma que a gente acabou de publicar que a ideia é imprimir com dois materiais diferentes que carregam propriedades diferentes e não fazer um paralelo com o conceito de cor. Quando na impressora a jato de tinta você pode misturar no nível de pixel duas cores para fazer uma terceira cor ou uma coisa assim. E aqui como a gente tem esse controle de pixel, no caso voxel em 3D, a ideia seria combinar não cores mas propriedades físicas dos materiais. É biológica nesse caso. Um dos materiais é flexível e o outro material não é flexível o suficiente. E um deles é biocompatível e o outro não é biocompatível. Não, bactericida o outro não é bactericida. Então a ideia é que foi em combinação com o pessoal de algoritmo genético para fazer qual é o melhor design que daria essa combinação de um material que tem o melhor dos dois. Como você vai distribuir voxel a voxel as gotas para fazer uma coisa em 3D tal que essas propriedades sejam ótimas. Então no caso aqui tem essa liberdade geométrica também. A ideia é fazer esse gradiente entre as duas tintas. Então você vai ter uma área mais flexível do que a outra. Então essa é a ideia de misturar a flexibilidade. Agora você também pode fazer uma coisa que é totalmente flexível para fazer com aplicações biomédicas e a ideia é testar com essas concentrações das duas tintas como isso afeta a biocompatibilidade se fica bactericida ou não. Então como eu disse enfatizando como isso é multidisciplinar tem a área de biologia a área do algoritmo genético toda a área de engenharia de desenvolvimento dessa impressão e também a parte de entender os materiais que é a minha maior contribuição aqui que a gente vai nessa escala então uma tinta foi impressa antes o material foi impresso antes e depois o outro. Então aqui está mostrando nessas quatro imagens aqui na esquerda são diferentes níveis está removendo o material que é a ideia de analisar em 3D e aqui o tempo de desbaste proporcional à profundidade você vê que um material está meio que encapsulando o outro e para identificar qual material é qual eu apliquei aquela ideia da fatorização a gente mediu as dois materiais foram impressos só isoladamente com essas duas tintas e aí foi feita essa fatorização para identificar sem nenhuma ambiguidade onde está cada material é mais do que isso a gente pode reconstruir os dados em 3D e ver essa distribuição em três dimensões e também olhar a interface desses materiais tem uma região de interface que indica que é uma penetração essa interface é maior do que a resolução do feixe então mostra que tem uma penetração de um material no outro e a pesquisa para frente agora é se é uma copolarização porque como vocês viram você imprime o material e joga a luz da violeta para converter mas ele não converte 100% então quando você joga o outro tem uma hipótese que talvez quando você joga a luz ultravioleta vai haver uma copolarização então vai se formar uma que se chama de interface não interface uma região um volume onde é um novo material que é uma consequência da reação entre dois materiais por exemplo a gente não conseguiu entender isso nesse paper mas com o Orbe SEMS muito provavelmente a gente conseguiria que a gente não usou nesse aqui então é uma ideia para o futuro ainda nessa parte de imprimir polímeros materiais orgânicos agora indo na parte de farmacêutica uma outra ideia foi você controlar a distribuição de materiais não imprimindo multitintas multimateriais mas misturando numa resina só numa tinta só materiais que são emissíveis por exemplo e aí você vai gerar a separação de fase deles na escala micro então a Laura uma pesquisadora aqui ela testou vários e vários materiais várias combinações com diferentes monômeros polímeros para ver quais deles iam indicar uma separação em fase de interesse e com a aplicação final em mente sendo implantes que entregariam droga numa taxa específica e tudo mais e daí teve todo esse cálculo para entender quais polímeros são os que mostram essa separação de fase e aí depois deles foram selecionados tenta fazer com que eles sejam imprimíveis nesse jato de tinta ele tem que ter a viscosidade certa e alguns outros parâmetros e aí uma vez que a gente conseguiu imprimi-los a gente analisou analisou agora também com o ob-sems e o 12-sems para identificar a distribuição nessa escala micro dos materiais então como um exemplo aqui no lado esquerdo nessa imagem 3D um dos casos os materiais separaram o azul e o verde no outro caso que não foi usado o azul eles não separaram e a análise mostra isso mostra essa coisa contínua mais do que isso a gente tem essa identificação sem ambiguidade das moléculas e em cada uma dessas formulações já foram selecionadas as drogas também que a ideia é de misturar então a gente também é capaz de ver a distribuição da droga se ela segue mais um polímero ou segue mais o outro e a ideia é usar isso como design se você entende você consegue usar essas coisas esses fenômenos como uma ferramenta de design para melhorar qualquer performance funcionalidade que você queira no caso a entrega de droga esse gráfico aqui do lado direito em cima é uma dissolução é um teste que se chama de drug release que é deixar uma solução que é semelhante à solução do corpo humano e medir quanto vai soltando a droga ao longo do tempo você vê que dependendo da formulação muda isso então entendendo isso dá para você controlar a taxa de liberação da droga e aí a última coisa foi construir um levar para a impressora dois materiais diferentes com drogas diferentes e fazer com multicamadas para tentar analisar a interface como prova de princípio então de novo fazendo aqui a gente cortar a amostra que é uma escala muito maior você vê que 100 microns ou mais então a gente cortou a amostra colocou ela numa resina e cortou e aí analisou com o mapeamento essa seção transversal para identificar onde está cada um desses materiais e outra coisa interessante que volta na ideia de análise de dados é que a mesma amostra eu analisei com o SEMS e Raman mapeamento em Raman e não é óbvio pegar a distribuição dos materiais nos dois casos mas fazendo esse processamento de dados automático não supervisionado você consegue identificar a distribuição exata dos compostos nos dois casos na esquerda e na direita aqui então isso ajuda bastante essa correlação entre as técnicas de análise e aqui só para mencionar rapidamente a contribuição do SEMS não foi tão grande aqui mas aqui é a mesma ideia de misturar materiais com drogas na hora de imprimir mas aqui você cria uma uma ligação química entre a droga e o material então a droga vai ter muito menos mobilidade então você controla onde a droga está justamente imprimindo onde você quer que a droga vá e aí o SEMS a gente usou para identificar a ibuprofeno uma molécula relativamente pequena e identificar essa distribuição em três dimensões que a gente mostrou bem homogênea na verdade da droga depois da impressão e o que vale mencionar esse trabalho foi a capa da revista Advanced Therapeutics com essa imagem aqui mostrando a droga e a gotícula uma arte que ficou legal bom agora pulando dessa parte um pouco da impressão de orgânicos e farmacêuticos falar um pouco de eletrônicos então um dos componentes principais de imprimir eletrônicos são os metais e no projeto nosso existem diversas maneiras de impressão de metais no projeto nosso a gente está interessado nessa coisa de gotas sob demanda para ter resolução alta e habilitar multimateriais porque cada gota poderia ser um material então as duas técnicas principais são o material jet ou uma coisa que se chama metal jet que é a impressão direta de metal derretido é uma técnica nova que está sendo desenvolvida que não precisa ser uma tinta com a viscosidade a ideia é você derreter o metal e aí se imprimir no primeiro você consegue a temperatura é baixa porque a ideia é você imprimir com nanopartículas na solução evaporar o solvente depois de impresso e aí consolidar essas nanopartículas para fazer um contínuo condutor então você consegue imprimir em polímeros fazer coisas flexíveis e também consegue fazer coisas macroscópicas como essa imagem aqui e o outro é mais focado em alta resolução e alta pureza não vai ter nenhum resíduo e vai ser o metal mesmo então vai carregar provavelmente propriedades mais próximas do metal não das nanopartículas consolidadas mas o foco que eu quero hoje é no da esquerda aqui que é onde o semis foi mais útil então aqui só para mostrar que a gente a consolidação das nanopartículas sendo duas gotas foram impressas e que a gente fez ao invés de consolidar na impressora a gente levou para o microscópio e aumentou a temperatura gradualmente para ver a consolidação das nanopartículas de prata nesse caso aqui e aqui só um exemplo também do das gotículas do metaljet a gente analisou com um peixe de íons um febre para expor a interface e analisar a interface inclusive eu fiz um semis também nessa amostra mas não foi tão informativo quanto no caso da esquerda então focando nessa ideia a hipótese que a gente tem que a gente tinha é que o fato que na verdade o fato é que a performance não é tão boa desses eletrônicos quando a gente imprime com com solução suspensão de nanopartículas e aí tem já se falava da hipótese de ter resíduos orgânicos e também descontinuidades porque as nanopartículas não se consolidam também e tudo mais a hipótese é que tudo isso é correlacionado o resíduo orgânico pode levar a descontinuidade que vai levar ao problema de 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 condutividade e também se sabe que essa descontinuidade essa condutividade é anisotrópica ela é melhor no XY do que no Z como isso é uma manufatura aditiva é diferente a forma que se deposita XY e Z e também a gente tem essa hipótese que talvez o orgânico acabe ficando entre as camadas na direção Z por isso que é pior então o que a gente identificou de novo usando o OrbSAMS e o 12SAMS foi PVP que é de fato olhando na literatura é usado bastante como um estabilizador das nanopartículas então não é bem o solvente o solvente evapora quando você consolida com baixa temperatura no caso aqui 90 graus mas o PVP fica a gente identificou ele como simples que é ultra-sensitivo inclusive a temperaturas que a gente aumenta até 150 mais do que isso as nanopartículas começam a se juntar demais aí começa a ter muita descontinuidade e também não é interessante no quesito de multimateriais ou pressão em coisas flexíveis se você aumentar demais a temperatura você vai derreter o material que seja eventualmente mais sensível então usar baixa temperatura é interessante a gente só precisa entender como melhorar isso então a ideia desse trabalho aqui é meio que entender qual é a relação entre o resíduo do PVP com a performance dos eletrônicos e usando o que há de melhor com as técnicas do SIMS então aqui de novo aquela consolidação em função da temperatura e aí para cada uma dessas temperaturas a gente mediu a resistividade nas duas direções em planar e vertical então em azul é a vertical você vê que é muito maior e em cinza e vermelho é a planar para uma camada 200 camadas então é melhor esse tracejado aqui embaixo é a resistividade para o prata e você vê que é uma ordem de magnitude é uma melhor ainda do que o que foi impresso não é a performance nesse sentido não é a mesma do que o prata mesmo e a gente percebeu que o PVP tem sua forma ligada e não ligada nos átomos de prata então pode ser que tenha mais moléculas de PVP com mais mobilidade do que outras que acabam segregando para a superfície que é o que a gente percebeu com Toph Sims a imagem final da nossa interpretação é essa daqui a cada camada você fica com um acúmulo de PVP na interface porque ao imprimir o PVP livre vai para essa superfície e quando você imprime ao próximo passa-se a interface entre as duas camadas mas também você tem PVP residual nas nanopartículas então aqui um exemplo mostrando uma análise 3D com Toph Sims você vê que tem essa não sei se eu coloquei aqui mas se fizer a média desse volume todo em função da profundidade vai ter uma oscilação que bate muito bem com a camada a espessura média da camada quando você imprime uma camada de nanopartículas então isso mostra que realmente tem esse acúmulo do orgânico entre as camadas e mais do que isso a gente aumentar ainda mais a resolução do Sims ou seja diminuir a corrente do desbaste é bem complexo porque é uma coisa que não é na clonar são esferas são nanopartículas mas olhando com cautela os dados dá para perceber que a gente consegue ver a coordenação do PVP ao redor das nanopartículas e dar essa informação a nível molecular do que está acontecendo nesse caso aqui é uma confirmação mas também mostra que é uma técnica com grande potencial para esse tipo de material nanopartículas encapsuladas com algum orgânico por exemplo usar essa técnica pode ser muito poderoso para entender o que está acontecendo na interface entre esse orgânico e a nanopartícula é claro que aqui é um sinal em uma média de várias nanopartículas por isso que fica tão difícil de interpretar a gente não olha uma só nanopartícula e aí outras aplicações com esse tipo de suspensão de nanomateriais em tintas incluem materiais de baixa dimensão tipo hexagonal boronitride grafeno e também a prata e aqui você vê que nesse trabalho aqui a ideia foi tentar entender o transporte de carga quando se imprime com jato de tinta tintas com grafeno porque são flocos de grafeno que você processa em uma certa temperatura e eles eventualmente vão se alinhar e a ideia é simular toda essa ideia do transporte de carga e por fim para demonstrar a impressão multimaterial a gente imprimiu esse transistor com grafeno boro e prata e aí de novo a gente usou uma combinação de técnicas analíticas mas também o TOF-SIMS em três dimensões para enxergar a distribuição de materiais principalmente na interface entre a prata e o silício era vidro eu acho e também com essa resolução altíssima detectar o grafeno estou mostrando o perfil aqui não sei se dá para ver em roxo você vê onde está a prata o pico de prata e depois é o pico do sinal característico do grafeno que primeiro é específico o suficiente para detectar o grafeno e não outro qualquer orgânico realmente tem um aumento desse C6 e a resolução é boa o suficiente para a gente estimar a espessura do grafeno que você não conseguiria com a microscópia eletrônica talvez com a microscópia eletrônica de transmissão sim mas teria que preparar uma lamela no caso aqui com a especificidade química a gente consegue estimar a espessura do grafeno de novo é multidisciplinar tem gente da física aqui trabalhando engenharia a parte de análise do SEMS e também tem matemáticos essa parte da modelagem envolveu também pessoas da matemática para finalizar um outro método de impressão que a gente usa bastante é a polimerização por dois fótons que é essa ideia que é um laser ultra rápido focalizado e você usa a absorção numa resina que vai ser curável também conceito parecido com a luz do violeta mas a absorção por dois fótons acaba tendo um limiar de polimerização muito, muito fino aqui nessa essa aqui é a distribuição do laser é só bem na ponta do fico então você consegue fazer resoluções incríveis na impressão porque abaixo dessa absorção aqui não tem não polimeriza então a resolução é magnífica e então com isso você consegue fazer impressão 3D em escala nano né é escala nano e vou voltar aqui então a ideia é varrer o laser ou varrer a amostra e aí construir algum modelo 3D nesse volume de resina curável com essa resolução que você remove resina e termina com esse material em 3D o que a gente quer tem várias aplicações metamateriais tem muitas aplicações no nosso caso a gente quer trazer essa ideia de funcionalidade e multimateriais né então um você pode por exemplo tirar a resina e colocar outra e imprimir você pode fazer uma resina diferente que a gente já fez colegas aqui fizeram que tem um sal de prata por exemplo que na hora que com a energia do laser que se converte em nanopartículas então você cria uma coisa que se chama um nanocompósito né uma resina que vai ter nanopartículas e etc o que eu vou mostrar aqui é essa ideia de que a gente quer fazer uma funcionalização seletiva de estruturas hierárquicas até arbitrárias em três dimensões né se você consegue alterar em três dimensões essa estrutura então a ideia aqui primeiro envolve o desenvolvimento de materiais né química e tudo mais que vai carregar essa funcionalidade e ainda assim ser fotocurável com o limiar correto pra não ter problema na impressão e tudo mais envolve toda essa ideia de trocar resina na hora de imprimir pra você conseguir imprimir um material aí você tira coloca o outro que vai ser o material funcional e aí faz uma estrutura que combina esses dois materiais aí já gera interfaces de interesse também pra gente analisar e tentar entender e aí depois testar a função no caso aqui o que a gente fez é uma resina que é funcionalizada de certa forma que nanopartículas de ouro se aderem seletivamente então se você banhar tudo depois com nanopartículas de ouro uma solução elas vão ficar só em uma das resinas depois de você lavar tudo e a gente precisa confirmar isso né então de novo faz o mapeamento com o Simps e aqui mostra bem o novo o Simps o feixe como é bom a resolução em espacial e tá aqui o resultado aqui de novo mostrando aquela fatorização aqui é um vídeo mostrando em tempo real iteração por iteração como ele identifica as regiões que tem a química em comum e tira essas ambiguidades que os materiais não são tão diferentes assim você vê que quanto mais você roda a fatorização melhor você para e ajuda a entender os materiais então a ideia é que a cor amarela aqui é realmente onde foi funcionalizado de fato é a resina que recebeu as nanopartículas é o sinal das nanopartículas de ouro com os grupos funcionais da resina e aqui só para ver melhor aqui os mapas individuais de cada um é bem bem determinado só onde tem as bolas no caso aqui é onde foi funcionalizado e aí abre para várias aplicações não só porque é ouro você pode pensar em coisas de condução e tal mas ouro também você pode funcionalizar depois mais a superfície do ouro para outras aplicações e que faz um gancho interessante com outras das minhas colaborações por exemplo a orientação na absorção de proteínas nos perfis de nanopartículas de ouro no caso aqui a ideia era estudar a apoptose de células dependendo de como a proteína está orientada mas a ideia é funcionalizar com diferentes grupos funcionais a superfície da nanopartícula e usar o SIMS para entender a orientação das proteínas absorvidas nessa superfície e de fato a gente consegue porque a proteína é uma molécula tão grande que às vezes vai ficar maior do que a sensitividade do SIMS então aqui é totalmente aquela ideia do SIMS estático olhando a superfície e aí olhando o sinal relativo de certos íons a intensidade relativa de certos íons você consegue pegar na média se a proteína está orientada ou não de forma preferencial para um lado ou para o outro dependendo dos átomos que você vê porque a proteína tem essas diferentes estruturas tem as diferentes regiões então mostra o poder dessa técnica ultratensiva à superfície você consegue inferir a orientação de proteína numa superfície só que você com base em fragmentação extensiva da proteína o SIMS vai destruir bastante aquele impacto do íon numa molécula tão grande quanto a proteína e uma coisa que a gente está fazendo também que publicou recentemente isso é mais focado só no mundo no SIMS mesmo mas já pensando nessas aplicações que depois envolvem dá para ver a ligação impressão 3D com ouro proteínas e aqui a análise das proteínas em superfícies que primeiro analisar uma proteína com técnicas convencionais você não vai analisar na superfície tem que ter a digestão e tem todo um processo já é super é super valioso você analisar uma proteína numa superfície sem ter que preparar essa superfície mais do que isso você consegue mapear em SIMS você vê a distribuição das coisas em duas dimensões e a inovação aqui foi usar um feixe de cluster de argônio e o analisador Orbitrap para identificar proteínas enormes enormes até 272 kilodaltons com baixíssima fragmentação ou seja a gente olha os peptídeos as camadas as fragmentações de peptídeos da proteína que com TOF-SIMS você não vê você vê o nível aminoácido então é muito poderoso a gente imagina que vai ter muitas aplicações então foi bem legal ter desenvolvido essa nova técnica e a minha principal contribuição foi na análise dos dados na verdade aqui porque é uma técnica de sequenciamento chamada de novo que você partindo dos fragmentos no espectro você encontra essas cadeias de aminoácidos nos peptídeos e o algoritmo que eu acabei desenvolvendo é muito parecido com análise de gráficos você cria essas regras e aí esse gráfico tem que ligar de uma certa maneira então ainda tem muito a melhorar mas já está já conseguimos identificar por exemplo a insulina a gente identifica com certeza e algumas outras menores outras maiores a gente também identifica com a gente tem que pensar como fazer esse grau de confiança onde a gente está trabalhando agora mas os dados estão lá e a gente consegue identificar e o mais legal é que é de forma automatizada então acho que essa parte da pesquisa é bem promissora e para para fechar acho que seria de um seminário inteiro para falar desse projeto mas é a colaboração que eu tenho com a USP e com o Thiago né que envolve a caracterização de 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 colaboração com microestrutura esses projetos que possibilitaram isso porque uma das ideias é a impressão 3D dos gems que a gente está investigando e a caracterização da superfície durante a degradação desses gems então tudo que eu faço tem uma intersecção com isso e então isso possibilitou a gente conseguir esse projeto de financiamento da FOPESP e também da universidade aqui então só mostrar alguns resultados rapidamente é uma das amostras que a gente tem é uma amostra que foi altamente degradada e a gente quer tentar testar essas técnicas de superfície para entender o que aconteceu com as superfícies então no caso aqui é cobre duas camadas de cobre com uma camada de capto são no meio então a gente está analisando a superfície do cobre e só para mostrar o poder da técnica a gente consegue ver a distribuição de grupos orgânicos bem específicos nessa superfície que é completamente diferente de cobre ou de contaminantes comuns então isso já está dando várias ideias do que pode estar acontecendo durante a degradação se tem a ver com a funcionalidade do gem se tem a ver com os fenômenos que ocorrem em volta do buraco ou não e mais que isso a gente tem que fazer esse perfil de profundidade com alta resolução perto da superfície para mostrar que realmente é algo que está na superfície mas não é um contaminante não é uma coisa que depositou como contaminante os dados indicam que é de fato algo que depositou durante a operação a nossa interpretação atual então tem bem promissor tem bastante coisa para desenvolver nessa parte também e também é multidisciplinar tem com físicos o lanfe e sei lá eu uso essa parte analítica que envolvem química também então para fechar não sei quanto tempo foi desculpa se foi de muito um pouco mas eu vou agradecer o IPSRC pelos projetos que eu mencionei eu peço pelo projeto com a USP e o Tiago a CAPES que foi que financiou meu doutorado que toda aquela coisa de análise de dados e um monte de gente envolvida em todos esses projetos e nós tivemos na NPA ou na USP e agradecer todo mundo pela atenção obrigado obrigado Gustavo muito bom o seminário impressionante todo esse material que você já tem acumulado de experiência pensar no no Gustavo que saiu aqui do Brasil terminando o mestrado na dúvida se ia fazer doutorado em Surrey se não ia realmente posso dizer para você que foi uma decisão acertada meus parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido gostaria de saber do pessoal que está assistindo se alguém tem alguma pergunta para o Gustavo para quebrar não sei se alguém ia fazer alguma pergunta para quebrar o gelo ia fazer uma pergunta eu tenho mas estou esperando os mais tímidos falarem primeiro o mais tímido já falou fui eu então vamos lá muito bom Gustavo parabéns parabéns pelo teu trabalho impressionante obrigado eu concordo com o Tiago que a decisão de trabalhar lá foi absolutamente correta e é muito legal ver o teu trabalho eu tenho uma pergunta que é mais sei lá até burocrática talvez muitos desses trabalhos devem beirar patentes trabalhos sigilosos processos de empresas como é que vocês tratam isso como é que isso é feito na universidade como é que porque de certa forma tem que garantir aí uma certa certo sigilo no trabalho como é que você faz isso como é que você publica como é feito isso tem uma parte de de patentes é feita sempre em paralelo se tem uma patente é um processo que demora pra caramba mas é uma coisa que os acadêmicos buscam bastante nos Estados Unidos até mais do que aqui mas aqui tem essa tendência também mas a patente às vezes é só da academia então não tem essa restrição industrial mas muita da pesquisa é financiada pela indústria tem vários parceiros industriais na indústria farmacêutica e eletrônica e o esquema em geral eles financiam projetos de doutorado a ideia é eles colocam dinheiro pensando em tomar vantagem dos resultados que eles são parte dos financiadores em projetos específicos eles se envolvem numa coisa mais pontual que geralmente é um projeto de doutorado pode ser uma pesquisa específica como pesquisador como eu mas muitas das vezes é financiando um doutoramento e aí tem todo um tem que um contrato de confidencialidade algumas vezes nem o doutorando sabe exatamente a aplicação por exemplo com a indústria de armas e tal tem que ter o clearance os níveis às vezes só o orientador tem então eu por exemplo eu não me envolvi meu doutorado foi com a CAPS não tinha isso mas vários colegas e agora também tem então eu sei pelo que eles me falam não sei tanto assim na parte burocrática como é a papelada mas é nessa ideia de que tem que assinar não pode falar e aí toda vez que vai apresentar em algum lugar esses slides aqui que eu fiz eu tive que pegar aprovação mas são coisas que já foram liberadas mas outras pessoas tem que pegar uma aprovação interna numa certa empresa que vai passar por alguém que vai ver e falar não ok pode ir pode apresentar eu tenho todo esse controle então não dá para preparar uma palestra na última noite antes do congresso não e além disso por exemplo você mostrou a impressão de drug delivery quer dizer sistemas para drug delivery aqui a gente está discutindo ainda sílica mesoporosa ou outras estruturas para drug delivery mas de longe não são materiais inteligentes são materiais passivos que você meio que combina e torce para dar certo o que você está fazendo é já um sistema muito mais inteligente muito mais dedicado com uma programado para funcionar sob certas condições que você deseja e obviamente tem uma indústria farmacêutica por trás que está digamos ultra interessada no teu resultado né sim e ele não quer que o vizinho saiba do que está acontecendo quer dizer tem sempre o pulo do gato nessa história é que ninguém vai falar é isso mesmo é tem tem muito eu sou funcionário da escola de farmácia né então tenho uma expertise enorme nessa área de farmacêutica também e toda essa interação com a indústria bem forte e coisas que eu estou aprendendo sempre sobre farmácia né mas para uma droga ser aprovada às vezes demora 10 anos né e tem essa parte de pesquisa e desenvolvimento de drogas que eles colocam muito dinheiro mesmo sabendo que depois de 10 anos não vai ser aprovada uma indústria realmente com muito dinheiro e na parte de impressão 3D uma estratégia que eu percebo muito a gente tem aqui é usar materiais já aprovados pela FDA né você já usa o material aprovado para pular essa etapa e aí você otimiza funcionaliza o material que já é aprovado que aí você pula várias etapas não vai começar do zero né pega o material que já foi aprovado tá legal mais uma vez Gustavo parabéns obrigado vai em frente tá bom então vou fazer uma pergunta para intermediar aqui depois Gustavo eu tenho muita curiosidade porque lá no LANF a gente tem uma grande experiência e é do nosso dia a dia trabalhar com análise de feixes iônicos né e existe uma grande competição entre as técnicas de caracterização então por exemplo Pixi tem perdido muitos usuários para XRF por causa de custo né às vezes uma determinada um determinado ganho de acurácia não é suportado por uma redução drástica de custo do equipamento e etc então a gente tem muito focado essas técnicas de feixes iônicos em quantificação absoluta acurácia né então uma das coisas que a gente ou pelo menos eu né eu vou estar falando de uma experiência pessoal minha de quando eu vejo sims e vejo análises de sims o pessoal trabalhando com sims eu vejo uma análise muito mais calcada em contraste em variação de de correlação etc e muito menos em é é quantificação absoluta e redução de acurácia e tal você alguma vez ou no seu trabalho teve demandas por quantificação em sims nesse caso como faz não faz não é o forte dos sims como é que é isso então como eu disse no começo né o sims tem essa origem no sims dinâmico e no sims dinâmico o spot train yield todas essas coisas com os feixes de oxigênio e césar são bem conhecidos para semicondutores então nessa área que não é BMR ele tem quantificação bem acurada e se usa muito mas então o pessoal vai para esse lado né ele quer quantificação no ideia de semicondutores mas é claro que tem demandas também o pessoal quer saber quantificação nessa coisa de superfície orgânico e tudo mais tem por exemplo lá em Londres tem bastante pesquisa tentando entender uma coisa que se chama efeito de matriz nos sims né que é essa ideia de que a probabilidade de ionização depende dos átomos que estão à sua volta e diferentes fragmentos vão ter uma resposta que não são necessariamente linear um com o outro então esse esse efeito de matriz complica muito a quantificação absoluta o que se faz muito em sims que é o que eu sugiro também quando a gente pergunta primeiro você pode fazer uma coisa relativa uma calibração que é bem não é absoluta não vai ter nada dessa curaça mas também tem a técnica complementar o que é o XPS o XPS também é sensível a superfície e o XPS a física é super modelada no ponto que você consegue quantificar na maioria dos materiais então a combinação para quantificação quando é um material complexo assim muitas vezes a ideia é combinar a grande maioria das vezes é combinar uma coisa que eu vi interessante desses seus slides é naquela hora que você está que você falou a respeito de fazer impressão impressões que misturam dois tipos de materiais diferentes onde você fez essa análise multivariada e meio que coloca os espectros dos materiais puros você coloca uma referência dentro do processamento essa é uma coisa que eu estava curioso para tentar aplicar no Pixie esse seria o próximo o próximo etapa daquela aquele trabalho que a gente tem feito junto mas por causa da pandemia a gente não não continua mas eu achei essa técnica bastante esperta porque você introduz dentro do seu conjunto de dados o material de referência e acaba achando digamos assim a porcentagem que ele ocorre de determinadas localidades da amostra eu achei isso bastante interessante a ideia é você meio que criar uma escala claro que é uma escala multivariada mas você coloca colocando os materiais puros na matriz você cria esses dois extremos e tudo vai cair entre eles aí você meio que cria essa escala eu chamo de quantificação relativa a palavra que eu uso não sei no mundo acurado se está certo mas comecei isso quando eu estava analisando madeira durante o doutorado em colaboração com outro colega que trabalhava com madeira a gente mediu lignina e celulose e aí mediu madeira diferentes cortes de madeira e tudo mais e aí fez exatamente isso viu onde cria a lignina na análise multivariada onde cria a celulose e criou essa escala relativa para concluir que diferentes partes da madeira tinha mais celulose e mais lignina e fazia sentido com a biologia da madeira então foi legal mas se você olhar os plots disso a resposta não é linear e essas técnicas principalmente as que eu uso são fatorização bilinear é linear então eu teria que fazer indo para o lado acurado talvez usar uma técnica de fatorização que tem não linearidade esse tipo de coisa Adriana levantou a mão ela tem uma pergunta por favor Adriana Gustavo primeiro eu queria também agradecer pelo seminário parabenizar pela didática achei que foi muito didático fácil de a gente acompanhar e tal então muito obrigada e aí perguntar sobre essas análises você mostrou vários exemplos da questão dos espectros e do processamento para determinar cada um dos vórtex mas para a gente ter ideia qual é o tempo mais ou menos de computação disso porque você mesmo citou que são muitos dados muitos espectros então é mais para dar uma ideia assim de quanto tempo você leva qual o custo computacional as necessidades em termos de custo de computação desse processamento legal obrigado pela elogia bom saber que foi didático depende bastante do volume de dados além da técnica mas antes de tudo o volume de dados que o espectro inteiro vai ter milhões de canais realmente e os vox são milhões então nesse caso antes do computacional do processamento você enche a memória do computador também se você mandar tudo para a memória e processar para autorizar na memória daí tem estratégias de fazer em partes da matriz um pouco da matriz por vez e lida com ela direto na memória não na memória RAM na memória do computador só que isso também toma tempo outras estratégias para aumentar então no caso desse de dados enorme pode demorar horas e tudo mais mas não é factível não sei se eu falava certo porque entre os picos tem muitos zeros sabe é muito esparso um dado também de imaginamento às vezes o ruído é bem alto então para certos picos também é esparso bidimensionalmente então a ideia é não processar esses zeros então a gente faz técnicas de compressão seleciona a área de picos antes de processar então você já comprime um monte ou então só seleciona as áreas que tem os picos isso aumenta a velocidade ou então junta a cada quatro voxels e um voxel só a compressão da imagem para aumentar o sinal por ruído e também aumentar o tempo de computação te dando no final das contas o mesmo tipo de interpretação química porque os voxels vizinhos não vão ser tão diferentes uns dos outros você perde a resolução mas a informação química é a mesma e outra coisa que começou durante o meu doutorado e eu expandi parte do meu doutorado é uma coisa que no mundo de machine learning se chama training sets dados de treino mas é uma coisa interna você tem um milhão de voxels você faz um você pega aleatoriamente só mil deles e faz a fatorização só com esses mil aí você cria um modelo de análise e aplica esse modelo no milhão depois que é muito mais rápido e a gente viu que funciona muito não precisa processar o milhão de voxels na maioria das vezes você processa só esses mil como um treino cria um modelo e aí volta para o milhão e faz isso e aí o tempo é cem vezes mais rápido mil vezes mais rápido depende do tamanho dos dados mas para te dar um número tipicamente num mapeamento em sims dá para fazer isso em minutos em segundos às vezes é rápido nossa muito rápido Gustavo nessa linha que você acabou de falar quando você faz esse sampling dentro desses um milhão e pega mil você faz um sampling randômico você usa alguma variação para escolher esses mil como é que é é um esqueci o nome é sequência é pseudo randômico para não pegar o padrão do algoritmo do CID lá de randômico então a ideia é uma distribuição meio que aleatória pseudo aleatória esqueci o nome que usa sequência sobol acho que eu não mas a ideia é para pegar tentar pegar de forma homogênea todos os voxels com essa ideia de que os vizinhos são parecidos então você pode pegar de várias regiões num teste sistemático que a gente fez criando uns comínios de dados sintéticos tem um limite sabe se você começa a colocar um voxel aqui outro ali com um material diferente vai ter um limite do número de pixels que você consegue ampliar ainda assim descobrir claro vai ter esse limite mas quando é uma coisa mais bem distribuída ou com domínios maiores vai funcionar a Marcia levantou a mão por favor Marcia Gustavo fico muito muito feliz mesmo de vê-lo tão produtivo tão eficiente e recordando você saindo da graduação e extremamente tímido e eu te colocando lá no LANF para tirar você da sala e poder fazer você trabalhar com uma parte experimental porque eu achava você que era um pouco mais teórico e gostaria de vê-lo experimentalmente trabalhando foi 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 muito importante e agora te ver assim ainda fico mais feliz ainda que funcionou então faço minhas palavras de todos aqui dizendo que ter ido para a Inglaterra realmente foi uma excelente opção e e fico muito feliz do teu crescimento né então realmente parabéns o seminário foi foi ótimo muito didático muito muito explicativo em várias né ideias e realmente mostrando uma pesquisa extremamente de ponta e com excelentes resultados então realmente é muito gratificante te vê-lo assim né e produzindo então fico muito orgulhosa e eu queria te perguntar uma coisa duas coisas na verdade uma delas é é sobre essa 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 produção né de 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 construção de novos materiais eu poderia pensar assim até e depois aquela a técnica de produzir o material e depois já ir usando a ultravioleta para ir secando digamos né ou curando é eu poderia eu poderia pensar e acho que isso foi várias conversas até que nós tivemos no passado que eram por exemplo é pensar na produção de um polímero que que um biopolímero que na realidade ele no futuro ele poderia armadilhar alguma coisa dentro da sua da sua estrutura que depois por por o ver lá quando eu for reciclar esse material eu destruo todo ele de novo porque eu ativei alguma coisa que auto sei lá né auto se destruiu ou vocês já pensaram alguma coisa desse tipo assim de de produção de materiais que possam ser biodegradáveis depois de novo ou coisas desse tipo é muito interessante primeiro eu sou muito grato Marcia por toda essa ajuda no começo e o meu mestrado e a doação e grato ao grupo inteiro como eu disse no começo toda essa minha base a minha característica analítica que eu tenho aqui que é valorizada eu peguei dos tempos de LAMP obrigado e sobre o sobre isso é interessante eu acho que tentando pensar se tem alguém nessa linha eu acho que não mas me faz pensar numa área da impressão 3D que eles chamam de impressão 4D que são materiais que mudam de acordo com a excitação então tem materiais que é um imagina uma fita que imprimiu você põe luz ultravioleta infravermelho ela enrola ela é de excitação por causa da propriedade química desse material ele tem essa propriedade de mudar a sua forma sobre excitação e voltar isso que é mais louco também tem com água você põe água o material troca de propriedade troca de forma eu acho que tem uma relação aí agora nessa parte de você fazer o design para que ele esteja degradável eu não sei é interessante mas eu não sei é bom pensar e a segunda outra pergunta que eu queria te falar é sobre esses mapas que vocês usam você pode contar um pouquinho mais que laser vocês usam e qual é e qual a vantagem digamos desses mapas eu vi que você no processamento ajuda confrontando com com os sims confronta e identifica as mesmas regiões onde estariam localizados aqueles novos ou material ou elemento que vocês procuram os compostos que vocês procuram agora você tem assim como que é esse sistema de mapeamento que vocês usam é um microscópio Roriba esse que a gente usa específico é um confocal então ele também você consegue focalizar em diferentes planos só que o que move é o a plataforma a amostra com a precisão enorme sub-micron e a focalização te dá essa resolução também um pouco abaixo de um micro então a ideia é essa você move a plataforma e adquire um espectro na cada movimentação então a área naquela ideia da consolidação do material da cura eu fiz mapas de áreas bem grandes e demorou bastante tempo com esse instrumento outros instrumentos vão ser mais rápidos tem outra forma de varredura inclusive tem um que é você pegar e focalizar direto no CCD o sinal não é mapa mas de fato uma imagem o objetivo é focalizar a imagem a mão estimulada a gente está a gente quer estudar a variação da cura com o tempo com alta resolução a gente está em parceria também com a MPL lá em Londres a gente quer fazer isso no futuro que a gente quer fazer isso com resolução espacial e temporal mas nesse caso o laser que a gente nesse caso varreu com a amostra a amostra varreu e eu testei com todos os lasers a gente tem três tem um vermelho e um verde não lembro agora exatamente o comprimento de onda e um quase infravermelho e um violeta quatro lasers mas o que mais eu usei para analisar as drogas usa bastante para estudar cristalização de droga a gente usa para estudar o grafeno porque depois que você processa o grafeno que foi impresso você vai alinhar mais os planos vai tirar essa característica 3D do grafeno para ficar mais 2D e eu usei muito também nessa ideia de conversão você pega o grupo vinil do material que é quebrado para fazer a cura o crosslinking esse tipo de coisa e aí quanto mais curado você está menos você tem grupos pinil na amostra então com o Raman a gente consegue fazer uma escala legal volta na ideia do Thiago a gente não quantifica com base em princípios físicos mas a gente mede a resina porque o Raman é em ar o CIMS é ultra vácuo então complica essa ideia de medir o líquido não falei mas a gente pode congelar no CIMS tem essas coisas novas mas o Raman é só colocar lá uma gota do material medir aí a gente depois mede diferentes níveis de polimerização ou no caso nosso em três dimensões aquela coisa que variou espacialmente e aí usa esses dados com relação ao material não curado para criar essa escala de conversão então está sendo muito útil em várias amostras que a gente faz como coisa padrão leva para o Raman para ver o nível de conversão do líquido para o sólido o monômero ou os químicos do grupo não gostam que falem tem que falar que é o nível de redução de grupos de vinil na amostra não está errado uma última pergunta se eu posso você falou de madeira também que você avaliou a madeira olhou e viu quanto mais de lignina de concentrações celulose separações mas você acha que por essa técnica de sims talvez eu conseguiria diferenciar madeiras tipos de madeiras diferentes seria você já viu alguma coisa desse tipo teve um aluno de iniciação que veio depois desse projeto isso foi lá em Story na época que tinha um dos meus amigos o projeto dele envolvia adesão entre poliuretano e madeira então eu tinha que entender a madeira daí eu colaborei com ele para entender madeira as cortes da madeira e tal e aí depois veio um aluno de iniciação científica para meio prosseguir nessa ideia da madeira e ele analisou várias espécies de madeira e tentou aplicar eu estava no começo do desenvolvimento desse meu software de análise ele aplicou não virou artigo porque era um projeto só de iniciação mas foi bem promissor sabe mostrou diferentes distribuições é que mostra biológica você tem que ter um grau de confiabilidade vários testes reproducibilidade alto para você falar que separou mas de fato foi promissor sabe mostrou que separava e você precisa de muito material para essa separação para essa análise tipo uma madeira quanto você precisa de de material para fazer tipo essas análises que ele usou você lembra sim para uma medida você precisa de um pedacinho pequeno mas para essa coisa da variabilidade de material biológico aí eu não sei quanto mais melhor ou tem que pensar na estatística o que você está sampleando de onde de qual floresta sei lá envolve todas essas coisas então talvez um número razoável para você ter uma distribuição estatística que você possa confiar mas por amostra por si é nada é bem pouco então porque acho que essa é a ideia se você classifica e separa e deixa classificado aí depois você só pega uma amostra pequena e vai lá e já deveria agrupar ou seja você conseguiria separar você precisa formar o banco de dados ou seja alimentar construir isso depois para uma amostra que você quer checar que grupo pertence que família pertence você não precisa tanto material você só vai é isso poderia ser sim claro que o modelo sempre vai ter a sua limitação porque ele é baseado em um ampliamento isso puxa um pouco vou falar rapidinho no meu doutorado também analisei café colaboração com o pessoal lá do Rio Grande do Sul o Lúcio estava em Surrey alguém levou café lá umas amostras de diferentes fazendas a gente fez uns filmes de café não se usa sim para analisar muito café mas a gente explorou isso a mesma ideia de análise de classificação e foi legal também isso virou um artigo uma reação de conferência porque caiu nessa coisa da estatística mas foi legal ver que diferentes fazendas tinham diferentes características primeiro da química é muito complexo e a gente também fez o café com água fervendo como se faz normal fez o café que é a nova tendência que é o cold brew que você deixa fazendo o café ao longo da noite inteira na água gelada isso vai fazer o brew do café vai ficar bom e o café também que a gente fala de wrong brew o café errado que era fazer café com água gelada e os três davam sinais diferentes muito legal tinha a ver com volatilidade de composto muito complexo eu precisaria de um doutorado inteiro para entender mas foi interessante mais alguém tem perguntas para o Gustavo eu tenho uma última pergunta para fechar pode ser Gustavo pode claro eu vi aqui dos exemplos que você mostrou tinha um exemplo lá que você aliou o Sims com o Fibre foco o Zedai e o BIM então eu imagino que você deve ter usado o Fibre para fazer um corte da amostra já que ele é mais eficiente para isso e depois fez o Sims na área que você cortou lá quando eu estive no Max Planck se usava muito o Fibre e seguia com o microscópio eletrônico queria que você falasse um pouquinho dessa sinergia que pode acontecer entre o Fibre e o Sims porque eu não sei eu olhando assim de longe instrumentalmente os dois poderiam coexistir no mesmo equipamento eu não sei se é o caso do que você usou mas é legal não é o caso que eu usei mas de novo o nosso colaborador em Londres a NPL eles tem um lá um Sims que dentro que a Ionthoff comercializa um dos feixes é um feixe de galho de alta corrente para fazer o Fibre você pode mudar a geometria fazer toda a ideia dentro da câmara então é muito útil porque você não vai levar para contaminar oxidar você corta e já analisa o Sims especificidade química absurda que você não teria num microscópio eletrônico então você combina o melhor de ambos então realmente o que se usa bastante no artigo que a gente publicou o Foco que a gente usou aplicações de coisas impressas em 3D e um dos dispositivos é um dispositivo multimaterial que é um sensor encapsulado então era uma coisa de polímero e dentro tinha coisa condutora um track uma coisa um caminho de condução esqueci a palavra e aí a ideia é no ponto de vista da impressão imprimir orgânico imprimir as nanopartículas imprimir o orgânico em cima de novo então fica esse sanduíche tipo o gel a ideia é a mesma ideia só que o contrário a ideia é que se você faz o semis mesmo que seja fino o suficiente para você fazer o perfil de profundidade o desbaste varia quando é um material mole como polímero ou um material duro como metal quando você chega na interface a interface é totalmente degradada porque ela nunca vai ser uma interface perfeita então assim que você começa a desbastar um material mais duro ou outro mais mole na região de interface destrói a interface então você perde muita resolução de profundidade na região da interface e outra que a energia que você precisa para tirar 100 nanopartículas do polímero não é a energia que você precisa tirar 100 nanopartículas da prata então outra complicação então por exemplo em coisa de células solares a ProVSky que está bem em alta que são várias camadas ou são híbridas orgânico e inorgânico que é a palavra materiais híbridos acontece isso você vai fazendo esse perfil de profundidade e degrada totalmente a interface porque vai variando demais o material então se você corta com o FEB primeiro depois analisa com o SIMS você perde isso porque você vai mapear uma coisa que é cortada a desvantagem é que o SIMS não tem resolução tão alta lateral quanto vertical porque você remove muito pouco material então o que se faz é cortar em ângulo para estender as interfaces você não corta transversal 100% você corta 45 graus e as interfaces são estendidas depois de você conseguir analisar quimicamente o corte é interessante é muito poderoso combinar as duas coisas realmente é bem poderoso legal legal bom última chance alguém tem perguntas para o Gustavo bom não eu só queria pedir Gustavo se você você falou que desse aluno que fez de madeira se você tiver alguma alguma publicação o mesmo era a iniciação eu posso tentar achar esse relatório ah legal queria ler um pouco sobre isso porque acho que isso é um dos desafios que a gente na área de patrimônio agora a gente está querendo trabalhar um pouco legal eu vou procurar o relatório tá bom obrigado parabéns novamente viu Gustavo obrigado ok então Gustavo fica aqui novamente meu agradecimento por ter aceito esse convite ainda assim então em cima da hora como eu fiz para você parabéns pelo seu trabalho a apresentação foi excelente e boa sorte aí no futuro brilhante que você tem obrigado obrigado Thiago obrigado a todo mundo por ter participado valeu tchau parabéns